do PCdoB, que é pequeno, mas o PCdoB não poderia deixar de registrar aqui uma opinião em relação ao seu pronunciamento. Eu gostaria de dividir pelo curto tempo em dois pontos essenciais. O primeiro deles é sobre o governo e a sua relação com o parlamento. E o segundo sobre o parlamento em si e o seu papel. O primeiro deles, presidente, é sobre o governo e a sua relação com o parlamento. Eu diria que nada me surpreende. Nós conhecemos o senhor Jair Bolsonaro do Congresso Nacional. E conhecemos também as suas opiniões sobre a democracia brasileira. Um presidente que no Congresso Nacional sempre usou da palavra para elogiar a tortura e vilipendiar a democracia. Um presidente que ao assumir o seu governo, se utilizou das estruturas de Estado para estruturar o gabinete do ódio e por muitas vezes o colocou no alvo. Nas manifestações públicas, nas suas presenças nas manifestações públicas, pedindo intervenção, pedindo o AI-5 e fazendo do parlamento brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, o alvo preferencial, usa as estruturas de Estado para defender a sua família. E neste momento tão duro da vida brasileira e da vida do povo brasileiro, onde os brasileiros estão perdendo as suas vidas, minimizou o papel da pandemia e foi absolutamente omisso em todo esse processo. E o seu governo nunca teve, de fato, nenhuma coordenação. As idas e vindas deste governo em todas as dimensões da política, seja a política econômica, na política ambiental, onde passou a boiada, nas políticas de saúde, onde corta recursos, onde trocou três ministros, nas políticas educacionais, da mesma forma, também trocou quatro, cinco ministros, é um governo descoordenado, omisso e que tem levado ao desemprego, tem levado à precarização e tem levado à estagnação e à depressão econômica. Portanto, presidente, a relação com o parlamento sempre foi de desrespeito, de colocar no alvo o presidente da Câmara e, algumas vezes, o presidente do Senado e de desrespeito às instituições brasileiras. Quanto ao papel do parlamento, eu não tenho a menor dúvida do papel que nós cumprimos. Vossa Excelência, que citou uma série de projetos que nós aprovamos, inclusive um deles, um dos projetos que nós aprovamos, vai servir muito à sociedade brasileira neste momento, que é a lei da Anvisa, a lei 14006, que saiu, inclusive, da comissão externa, que é a que vai possibilitar agora que a Anvisa use apenas 72 horas para certificar as vacinas aprovadas em agências internacionais. Essa lei saiu deste Congresso. Agora, é importante que Vossa Excelência realçou também as divergências e o reconhecimento da divergência com a esquerda e com parte deste plenário também é importante, porque, de fato, as nossas divergências no plano econômico também são profundas. No teto de gastos, essa PEC emergencial do Senado, na minha opinião, ela é dramática para o Brasil, que submete tudo ao capital financeiro e às despesas financeiras. De fato, as divergências são muitas, mas são tratadas de forma aberta e democrática. Acho também que a MP1000 deveria ter entrado em pauta, porque o auxílio de 600 reais fez girar a economia e bilhões voltaram aos cofres públicos. E nós precisaríamos ter tratado da renda básica permanente. Agora, é mistério reconhecer que, apesar das nossas profundas divergências no plano econômico, foi respeitada a Constituição, foi respeitada a democracia. Vossa Excelência tem um papel nisso, é importante reconhecer, e nós precisamos manter a independência do Congresso. Bolsonaro não pode comandar o Parlamento Brasileiro, não pode ter a sua pauta de costumes no comando desse Parlamento, e nós precisamos cuidar disso para o futuro desse país. Eu fiquei feliz da sua diferenciação em relação à questão democrática, em relação à questão dos costumes, porque está em jogo, de fato, no Brasil, a questão democrática, o respeito à Constituição, e nós precisamos preservar isso no comando das nossas políticas. Então, quero expressar a minha solidariedade, a Vossa Excelência, em relação às agressões que tem sofrido por esse governo ao longo da história, e dizer que, de fato, presidente, nós temos, de fato, profundas divergências. Poderíamos ter instalado uma comissão parlamentar de inquérito diante de todos os crimes cometidos por esse presidente. Poderíamos ter avançado nessa questão em relação ao governo. poderíamos já ter votado a MP1000, como outras pautas tão reivindicadas, mas quero expressar aqui a minha solidariedade em relação às agressões do governo, e precisamos manter a casa independente, altiva na questão democrática, em relação às pautas da liberdade para o país. Obrigado, presidente. Presidente, estou solicitando tempo de minoria. Só um minutinho, deputado Léo Moraes. Bom, presidente, agradeço a oportunidade, utilizo aqui o tempo de liderança do Partido Podemos. Quero deixar registrado que a razão de ser, e a razão de estarmos no Congresso, é exatamente para responder, para responder.